Gente, nós vai dar banhinho no Todd. Banhinho com o champuzinho anti-pug e anti-carrapato. Gente, nós achamos tanto a pug e tanto carrapato da orelhinha dele. Tava dando até dó, gente. Tem que cuidar dos bichinhos. Ele é um pinche zero. Não sei se vocês estão vendo, gente. O tanto carrapato e a momona que tava no ouvido. A gente vai colocar fogo, daqui a pouco. Olha, olha ali a momona. Tava no ouvido do Todd. Passa o champuzinho nele, viu? Passa o champuzinho. Não mostra a marca porque eles não estão patrocinando a gente. Vamos dar banhinho no Todd. Gente, depois vocês passaram o remédio nele. É pra vocês dar um leitinho pra ele. Que o leite corta o veneno, né, Mari? Tinha muito momona aí no ouvido. É, bem na orelhinha. Lá dentro, gente. Lá dentro do ouvidinho dele. Tiramos com a pinça, né? Tiramos com a pinça. Tem que ter muito cuidado porque o cachorro... Tadinho. Ele pode machucar a orelha. Tá escurrando? Não sei. É porque eu tava com o remédio por cima, né? Tem que misturar um pouco. Ui! Tá escurregando, amor. Tá escurrando, amor. Gente, mata a pulga mesmo. A pulga começou a pular quando eu passei o remédio. Ai, ele segurou o remédio. Calma, meu bebezinho. Calma, meu bebezinho. Ele chega a estar lendo aí. Nossa, mãe. Tadinho. Vai ter um... Passa álcool. O lugar que ele está, eu vou ter que isolar lá. E tacar remédio. Lá é um local onde ele está ficando. Tá? Vai lavar a mão. Vai lavar a mão. Passa álcool na mão dele. Nós limpou o ouvidinho dele com o cartonete. Olha como que tá suja. Isso aqui é o corpo das mamonas, olha. Olha. Eu vou lavar as pernas. Dá banho no Todd, pra ele ficar espertinho. Depois eu só... Ficar um papaizinho muito... Papaizinho muito cheiroso. Não chora. Não chora, Todd. Não chora. Tem mais carrapato aí? Não, acho que é carrapatinho. Deixa eu tirar. Passa, amor. Continuar a dar banho. Tá enxaguando já. Tá enxaguando já. Calma, calma. Ele fica dançando. Calma, ele tem medo, olha. Esse aqui tá enxagando. Ô, tá chorando. Chorando a tomar banho, olha. Seu leitinho, eu já fiz, Todd. Seu leitinho, eu já fiz, Todd. Seu leitinho, já fiz. Será que é bom tomar cuidado pra não cair água, né? No ovidinho? É, senão ele fica surdo. Ele tá cansado, porque tem um tempão que a gente tá tirando a carrapato. Ele tá cansadinho. A pulinha dele, a orelhinha dele. Ele tava cochilando. Tá quase dormindo. Tá tudo bem. E nós vamos te secar, tá? Você vai pegar o secador. Pode ligar lá, já. Separa o secador. Você vai ficar sequinho e quentinho agora mesmo, tá? Deixa eu lavar mais a boquinha dele, né, amor? Porque... Né, amor? Carro do remédio, né, amor? Calma. Mas eu vou tirar o remédio então. Tá pronto, pronto. Tá frio, você. É frio? É frio, hein? É, daí é água ali, né? Aqui tem. Tá bom. Tá frio. Tá frio! Obrigado.